Livi Andrade e Clis Flores deixam o fofocalizando e o motivo é revelado. Após Mara Maravilha, Mamba Bruschetta e Décio Bichinini deixarem o fofocalizando, de acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin do portal UOL. A partir de janeiro de 2020, Clis Flores e Livi Andrade deixarão a atração. O motivo é que Clis irá voltar a gravar o reality fábrica de casamentos. Já Livi Andrade vai sair de férias e deve retornar ao fofocalizando no final do mês de janeiro. Já Clis Flores deve retornar na atração no final de março ou no começo de abril. Silvio Santos ainda não decidiu quem irá substituir as duas à frente da atração. A expectativa é muito grande que chame Mara Maravilha e Décio Bichinini. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem as duas durante esse período? É tudo? É tudo? Obrigado.